O Supremo acaba de decidir, primeira turma, por três a dois, que se executa a pena depois do segundo grau. Era importante ver a posição da primeira turma, porque a segunda turma é exatamente contrária a isso. Três a dois, contra a execução imediata da pena. Daí a pergunta, Lula e tantos outros réus do Brasil, condenados de segundo grau, vão para a cadeia ou não vão para a cadeia? Sou o professor Luiz Flávio Gomes, curta a nossa página para receber novos vídeos. Vamos explicar. Na primeira turma, três a dois, execução imediata. Na segunda turma, três a dois, não execução imediata. Toffoli, Lewandowski e Gilmar Mendes não aceitam execução imediata. Não aceitam. Três a dois. Portanto, empatou. Cinco a cinco. Cinco a cinco. Quem vai desempatar? Carmen Lúcia. E como que Carmen Lúcia vem votando nesta matéria? Ela vota para executar a pena. Para executar a pena depois do segundo grau. Logo, a partir da decisão de hoje da primeira turma, já se antevê que o Supremo irá manter sua jurisprudência de execução da pena depois do segundo grau. Mas tudo isso tem que chegar no plenário. O Açú vai chegar no plenário e com isso o Supremo terá sua posição. Compartilhe este vídeo. Comente aqui. Faça seus comentários. Eu vou comentar seus comentários. Curta a minha página. Você vai receber novos vídeos. Avante, avante. Até mais. E aí